Bom dia pessoal, bom dia para aquela minha querida dona de casa que está nos assistindo, para os meus amigos que nos assistem esperando as receitas para poder fazer aquela comida bem gostosa em casa. Quero mandar um abraço especial para as crianças que me encontram nos mercados, me encontram onde a gente vai e vem conversar com a minha pessoa, vem me dar aquele abraço, fico realmente muito feliz. E quero agradecer esse carinho de todos aí comigo. E tem um detalhe, gente, você está fazendo um programa gastronômico, você não pode vir triste aqui para dar essa mensagem da boa comida, você tem que vir alegre, tem que vir feliz. E essa alegria, essa minha paz, minha tranquilidade, passo para você que está me assistindo. Tá bom? Obrigado pela tua audiência, humildemente. Show de bola! O que o Delapa vai fazer hoje? Gente, eu vou preparar umas amôndegas nesse equipamento aqui, nessa minha panela elétrica airfryer, que você encontra na Gazin. Tem vários modelos. Lembrando de Gazin, nós temos o nosso programa do final de semana, do sábado, o menu do dia, e lá eu estou mostrando todos esses utensílios domésticos para você, você não pode perder. Nós vamos ao ar, meio dia e meio. Já estou fazendo minha propaganda aqui, que eu quero você comigo. Tá bom? Tem muitas ofertas e muita coisa boa para você. Dei o recado? Então tá bom. Anota os ingredientes das nossas amôndegas feitas na airfryer e o nosso arroz cremoso, um arroz diferente, gostoso, com a sobrinha daquele arroz que sobrou de ontem. Anota os ingredientes. Os ingredientes para as nossas amôndegas no arroz cremoso. Para as amôndegas, meio quilo de carne moída, um ovo, três colheres de sopa de cebola, farinha de trigo para empanar, sal, alho e pimenta do reino. Para o nosso arroz cremoso, duas colheres de manteiga, uma cebola picada, tomate cereja cortados ao meio, quatro xícaras de arroz branco já cozido, meia xícara de maionese, uma xícara de chá de água, uma caixa de creme de leite, sal, pimenta a gosto e cheiro verde a gosto. Anotaram os ingredientes, né? Gente, eu vou fazer uma receita no capricho, eu gosto quando eu vou utilizar a airfryer. Eu gosto porque não faz sujeira com óleo, a comida fica até mais saudável aí para você, não tem fritura, né? Às vezes, o que você vai fazer ali dentro da airfryer, não vai ficar tão bonito quanto o frito. Mas o que importa é estar saudável também e com bom sabor. Estou certo ou estou errado? Sabe que carne é essa? Eu tenho aqui o músculo dianteiro moído duas vezes para fazer minhas almôndegas. Tá? E nesse inteirinho aqui, que eu vou começar a mexer, já vou colocar essa carne num bão maior. Você pode, gente, escolher carne mais magra, você pode, para fazer suas almôndegas, colocar uma carne um pouquinho mais gorda, coloca um pedacinho de granito, coloca um pedaço de bacon e moe junto para fazer. Fica a seu critério. Olha, você pode usar patinho, você pode usar peixinho, você pode usar o assém, você pode moer o assém, tem sabores diferenciados, sabores distintos. Você vai escolher patinho, uma carne realmente muito magra. Quer moer uma ponta de peito para fazer as almôndegas? Coloca só um pedaço do granito e moe a ponta de peito magra, você vai ver que sabor que vai ter as suas almôndegas. Vamos? Vou abrir aqui, gente, lembrando que você que vai trabalhar com comida em casa, eu já higienizei minhas mãos com sabão, com detergente, bem limpinho, bem top, para poder trabalhar aqui. Coloquei um ovo, vou te dar as dicas. E você coloca e já vai misturando. Para os outros ingredientes entrarem, olha só, gente, dá uma cremosidade. Estou colocando o alho, acho que é necessário jogar um tempero assim. Eu adoro fazer almôndegas em casa, que a netaiada entra firme ali, sabe? Olha só que beleza. Pronto. Vamos colocar o sal. Um pouco de sal. Colocamos pimenta do reino. Não tem jeito, gente, a mão tem que estar ocupada, trabalhando. Você vai mexendo, vai misturando, depois você lava, higieniza, para enrolar as almôndegas. Para dar uma consistência, eu estou utilizando sopa de cebola. Também não precisa colocar muito. Você tem aí três colheres de sopa ou quatro, perdão, de sopa não, de sobremesa. Pode colocar a que cabe aqui. Estou de volta, pessoal. Eu não perdi tempo. No intervalo, eu já enrolei. Olha o segredo aqui, olha. Um pouquinho de água ou um pouquinho de óleo. Você dá uma molhadinha assim, molha a palma da mão e trabalha. Para não ficar grudando, não é para encharcar a mão de água nem de óleo, hein? E aqui, está vendo que fácil, hein? Tenta fazer as bolinhas uniformes, como eu estou fazendo aqui. Olha que beleza, ó. Fica bonito, né? Fica bom. Gente, eu adoro almôndegas, principalmente as fritas. Olha que beleza, ó. Aqui, vou enrolar mais uma e já vou para o procedimento. Eu já aqueci a nossa panela air fryer, tá? Eu já aqueci ela. Dei um aquecimento. Pus ali 200 graus, deixei 5 minutos. Vou te dar uma dica agora. Se você não quiser empanar, colocar a farinha, tudo bem. Eu coloco, eu gosto. Está no jeito. Vou dar uma secadinha na minha mão. Olha só. Aqui dentro eu coloquei um papel alumínio, cortei ele menor nas bordas, tá? Para que a máquina possa respirar, para que a panela possa respirar. Está aqui dentro. E nós vamos empanando. Olha só. Não vou fazer, mostrar para você todas, né? Vou te dar a dica. Está aqui e já vai aqui para dentro. Vai arrumando. Olha só. Empanou. Fácil. Tira o excesso. Encaixou. Lembrando você que está aquecida. 200 graus no máximo. 10 minutos. 200 graus. Deixa a panela trabalhando aqui. Vai ficar gostoso, hein, gente? Sequinha, tá? E aqui a produção é... Não é brincadeira. Eu quero agradecer a minha produção pelo carinho com o nosso programa aqui. Já está tudo arrumado enquanto eu colocava as almôndegas. Prepararam para a gente fazer o nosso arroz cremoso. É um arroz diferente. Arrozinho que foi feito ontem, ficou armazenado certinho na geladeira. Nós vamos começar. Não se preocupe que a Airfryer faz sozinha o trabalho lá, viu? É só cuidar. Não pode colocar em uma temperatura fora dos padrões, né? E nem colocar um tempo excedendo para você cada alimento. Cada alimento tem um tempo. E na aquisição de uma Airfryer, você já recebe no manual dela, tem várias receitinhas para você poder fazer e colocar em prática na panela. Olha, é top. Sem falar que você encontra também panela de pressão elétrica. É um item que você tem que ter na tua casa. Além da economia de gás, né? Você ainda tem agilidade para fazer. É muito bom. Vamos lá. Estou colocando aqui agora a manteiga. Cortada a nossa manteiga. Gente, panela quente. Você sempre vem com o seu azeitinho de oliva e dá um talento aqui para não escurecer a manteiga. Tá? É muito bom. Esse arroz requer que você coloque realmente um pouquinho mais de manteiga. Deixa a manteiga dar uma derretida. E já vamos agregando a nossa cebola. Olha aí. Aqui tem que deixar ela ficar amarelinha. Que aroma espetacular esse da cebola na manteiga. Estou indo para os comerciais, estou de volta já. Não sai daí, não. E vamos continuando nossa comidinha parecida lá com a do Oriente. No capricho, no talento. Muito boa. Estou dando uma mexida aqui. A cebola já está amarelinha. Claro, eu desliguei o fogo. Fui para os comerciais. Falei do Oriente. E agora a gente continua a nossa receita. A panela esquenta rápida. Gente, o arroz. O arroz você pode guardar ele, armazenar ele. Hermeticamente fechado. Em vasilhas plásticas. Eu não vou falar nome. Aqui não vou fazer propaganda. E você pode utilizar por dois dias. Deixar o arroz armazenado na geladeira por dois dias. Para você poder ir consumindo. Mais que isso, ele já não... Começa a perder sabor. Não é o bicho, entendeu? Olha só. Vai ficando bonito aqui. E agora a gente começa a ir colocando os outros ingredientes aqui. Estou colocando a maionese. Maionese, isso mesmo. Pega uma maionese de boa qualidade, né? Aí dá aquela mexida aqui. Você viu que eu coloquei na receita? Água, né? Para dar uma... Uma soltada aqui, ó. Já vou colocar o creme de leite. Gente, pode fazer esse arroz aqui. Esse arroz tem que ser consumido no dia. Ah, esse arroz você não pode guardar em geladeira, não. Um pouco de água só para dar uma hidratada. Aqui, ó. Ele é um arroz cremoso, realmente. E fácil de fazer, né, gente? Olha só. Vamos colocar agora os tomatinhos. Para dar aquele colorido. Vai mexendo. Vai misturando tudo aqui. Um pouquinho mais de água. Você vai definir aqui o quanto vai ficar. Vai definir a cremosidade. Olha só. E aí, para finalizar aqui, gente, nós colocamos uma pimentinha do reino. Se você não gostar, não precisa colocar. Eu coloco porque gosto. Não quer essas pintinhas pretas? Você tem a pimenta do reino branca, que você pode colocar aqui para dar aquele sabor. Vamos colocar uma pimentinha do reino, para ficar saboroso. Gente, não é um tempero que é obrigatório você colocar. Se você não quiser esses pontinhos coloridos aqui no seu prato, você tem a pimenta do reino branca, que você pode colocar. Eu adoro o sabor. Se você não gosta, pode tirar esse tempero. Gente, misturou. Desliguei. Está bonito. Está cheiroso. O que o Delapa preparou? O Delapa preparou um arroz cremoso, umas almôndegas na airfryer, deliciosas, por sinal. E aqui, gente, é a minha receita surpresa que eu tenho. Sempre tenho uma para que você esteja feliz aí na sua casa. Você pode esperar, termina uma receita e eu começo uma salada. Vou fazer uma salada para vocês com manga e abacaxi. E vou te dar dicas. Não vou precisar te dar ingredientes. Já vou falar aqui. Uma manga tome cortada em cubos. Abacaxi cortada em cubos. Você tem azeite de oliva fundamental. Limãozinho para dar aquela acidez. Sal. Pimenta do reino. Uma cebolinha cortadinha, bem fininha. Uma cebola roxa. E tomatinho cereja cortado em gomos. Vamos começar, gente, pela manga. Eu escolhi a manga tome, porque é uma manga que não tem fibras. Ela faz, fica o cubinho certinho para você mastigar. Já estou passando por abacaxi. O grande segredinho aqui, gente, é a cebola. É você cortar a cebola e deixar ela na água gelada, para tirar aquela acidez. Vamos colocar o limão. Meio limão. Um pouquinho de sal. Deu lá, passou nas frutas. É aquilo que fica gostosinho, né? Pimentinha do reino, para dar uma corzinha aqui. E a cebola roxa. Gente, a cebola roxa, eu falei para vocês que deixei ela na água gelada. Troquei a água duas vezes, para tirar aquela acidez, aquele gosto forte. E vamos colocar... A cebolinha, que fica muito gostoso. E agora o azeite de oliva. Que é fundamental também. Olha só que beleza. E agora nós vamos homogenizar, misturar. Aqui está pronto e ficou bonito. Eu vou passar por uma... Por uma travessinha bonita. Eu vou dar um acabamento aqui ainda. Nossa, olha que colorido, gente. E fica saboroso, temperado. Se você quiser colocar um abacate, que não esteja muito maduro. Tá? Cortar os cubos dele. Olha que salada. Eu vou finalizar aqui para vocês. Para dar mais um toque de sabor ainda. Eu não deixei nada separado para colocar no meu prato. Vou tirar daqui mesmo. Então olha só que beleza que ficou. Olha o colorido, gente. Quanto mais colorida a sua salada, mais rica em vitaminas ela é. Aqui já vou tirar meu prato e já vou montar ele para comer. Arrozinho cremoso quente. Você vai pegar aqui. Vai colocar no seu prato. Olha só. Que beleza, gente. Que cremosidade. Deixa aqui. Vamos colocar duas almôndegas. Aqui por cima. Olha só. Delapa vai pegar uma colher aqui. Já. Eu quero montar esse prato com tanto carinho para você. Vou utilizar agora a salada. Olha. E aí a gente completa esse colorido aqui. Fica um prato perfeito de sabores e cores. Olha só. Ficou bonito o prato, né, gente? Olha essas almôndegas. Eu indico para você. Você pode fazer essas almôndegas ao molho de tomate. Você pode fazer essas almôndegas, elas in natura, assim, cortar elas ao meio, colocar no meio do pão e comer. Fica excelente com esse tempero que eu te indiquei hoje. Agora eu quero ver o sabor desse nosso arroz, juntamente com um pouquinho da salada. Olha a cebola aqui, olha. Casamento perfeito. Como é bom, gente. Olha, minha receita hoje foi para me almoçar. Foi para que eu coma bastante, coma bem. Almôndegas com arroz. Estou mudando um pouquinho. Nossa, gente, prato perfeito para servir para a família. Está muito gostoso. Olha, não esquece um detalhe. Coloca o amor aqui, que sai tudo de primeira. Um beijo grande nesse coração. Estou te esperando amanhã no menu do dia. Meio dia e meia, diretamente da Gazinha, da Barão, com a 14. Eu espero você. Está bom? Beijo grande nesse coração. Tchau, tchau. Opa! 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 Legenda por Sônia Ruberti